Olha como é que tá o gancho! Uh, olha como que tá o gerador em cima. Ai, que horrível! Belíssimos. Sente a merda vindo, sente a merda vindo! Vé, tá todo mundo caetando em cima do aleatório? Nada, eu tô longe pra cacete dela. Ah, e vou aproveitar que essa sombra tá aqui e o Killer tá colocando alguém, e vou desfazer ela. Meu Deus, gente, eu entrei na partida e o Killer tá parado. Não, não, não. Bom, eu sei que na partida que a gente tá fazendo agora, eu sou a única pessoa que tá usando essa merda. Gente... Meu Killer desistiu da partida, que merda é essa, Killer? Eita! Tô com a leve impressão, acho que nem sequer entendeu como essa merda funciona. Ai, amei, viu? Olha, sou bem GG. Eu entrei na partida depois de vocês e saí antes. Você pegou a blusa do Iron Maiden. Eu peguei pro Jeff, que ele é um gostoso roqueiro. Gente, o evento acabou de começar. E o item do evento foi desabilitado. Meu Deus, WTF? Sério? Sim. Olhos injetados, essa oferenda está temporariamente desativada e voltará assim que possível. Gente, mas qual que é o sentido disso? Acabou de cair isso pra mim também. Eu quero saber, WTF não! Gente, por que que o nome desse mapa é a casa da mamãe? Por que será? É uma saudade espada. E um Drawflet pra chamar de Mew. Eu consegui também. O cara bota no vaso. Bota no vaso. Bota no vaso. Depois de tacar o agulhinho. Cartete. Essa mira tá vindo pra cá. Essa mira close. Não, essa mira! Não, essa mira! Caralho! Aleatória bateu paletinho em mim! Peraí, Madia. Eu tô com fita. Eu preciso botar fita na... Eu também tô com fita, ô checheca. Eu tô com fita. Não, bota a fita, caralho. Senão ela te mementa, porra. Não, mas tá só um tequinho. Tá tudo bem. Aleatória. Quero ser mementada. Caralho! Caralho! Caralho tá vindo, caralho tá vindo. Não, tá vindo não. Ah, tá vindo? Tá sim, sim. Ai! Meu Deus! A saudade comida é 2. E se não estourar esse girador? Bem gostosinho. E vamos no loop de 1 centavo. Calma que eu vou fazer merda. 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 Lesinha, 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 você quer relar sua amiga? Eu quero. Me ajuda a terminar aqui rapidinho que eu preciso terminar o troço. Ah, ajuda, ajuda, ajuda. Se aleatória terminar, eu perco o troço e precisava começar a fazer outro. Grito. Hum, eu vou à vontade com a batata frita. Que isso? Só porque a gente tá jogando com a batata frita? Ah, a gente tem que comprar uma história. Perdão, fui uma filha da puta, né? Eu sei que eu fui. Oi, foi mesmo. Graças, vamos lá. Vamos te perdoar. Caralho. Vocês acham que... Como que tá sendo quase mudando pra achar uma Air Flyer barata? Eu deixo de ser trouxa e compro, tipo, uma hoje só que dividido em zilhões de vezes? Ah, então eu preferi pegar hoje e dividir, porque... Sinceramente, é difícil a gente achar um desconto muito significativo. Eu acho que eu vou fazer isso, porque eu tô, tipo, há seis meses pra poder comprar uma Air Flyer. É, é uma coisa que ajuda pra caralho. Tipo assim... É... Você vai pegar o quê? 50 reais o desconto. Ah, 50 reais, 50 reais. É ruim. Seis meses vale mais do que 50 reais. Justo. Ah, e vamos jogar Air Flyer, né, gente? Cansei de esperar. Gente, tem Air Flyer de 160 reais. Por isso que eu tô te falando. Mesmo se você pegar um negócio com desconto, é um desconto de... 50 reais. Ah, foi pra pagar. Ah, promoção de 160 já acabou. Já aconteceu de eu entrar no Uber e o povo me chamar de Lago. De Lago. Sure. Por que não, né? Já aconteceu do povo quando a letra maiúscula, o I maiúsculo fica parecendo um L e o povo me chamar de Lago. Ai, gente, eu odeio procurar hatch. Aqui ela tá esperando em cima da hatch pra fechar a coroa que você vê? Tipa? Será? É uma possibilidade. Dá uma olhada pra ver se tá no meio da casa. Ah, gente, quer saber, é azar. Eu encontrei ela não tendo muita chance porque ela teleporta. É. Túlio, sabe aí? Que turpo! Oi, filha da puta! Que turpo da gabunda, cachorra! Ela me batendo no... Filha da puta! Very fun and games. Ui, voltei. Perdão. É... Você achou assim? Ah, achei meio nada a ver. Tipo, ah, só continuar a mesma coisa. O quê? Tá bonitinho e de vez em quando você bota umas áreas de buff. Meu Deus, bateu puro. Não, esse evento não tem nada. É tipo essas bolas de sangue que não faz nada. Tá aparecendo um L.A. Ela faz, ó. Faz um buff. Pô, ele faz um círculozinho de buff. Não, não tem graça. Só que o buffinho, foda-se. Só que não dá pra colocar o buff perto de vários geradores. É, o que eu achei mais... O que eu achei mais legal nesse evento é os geradores e os ganchos. Ou seja, o gerador que eu tô fazendo aqui tem um cálice do lado dele. É, então. Esse cálice eu achei legal também. Eu acho que tem, porque... Ah, pera. Você é que tá do meu lado? Eu quem? Não, eu tô do lado da Manuzinha. Manuzinha. Ok. Onde eu tô também tem um cálice do lado, mas alguns não tem. Gente, eu juro. Se for killer friendly de novo... A moça fica um monte pra caralho. Aí o YouTube fala isso, corta o final da partida. Todo mundo morto e dois geradores feitos. Não, mas assim. Eu prefiro uma partida que as pessoas tentem jogar de fato, jogar o jogo, porque é parte de farm, né? Nesse evento bosta. Sim, esse evento serve muito pra coletar bloodshot. Aí, ó. O killer tá com a Manuzita. Esse evento é definitivamente um evento. É definitivamente um evento. É definitivamente um evento. É definitivamente um evento. O killer, gente. Tá com a Manuzita. Vamos descobrir. Deixa eu ver esse mapa aqui. Ah, olha. Eu vi inclusive os totens do killer. Ai, que delícia. Manuzinha, você quer uma... Nossa, é o pirâmide red. Eu disse que é o Cabeça de Pirâmide. Ah, tá. Perdão, não tinha ouvido. Eu também não ouvi, não. E aí? Lupando junto com a Manuzinha. Lupando junto com a Manuzinha. Nossa, é outro jogo que você tem que lupar junto dos outros, Tully. Por quê? Unboxing. Não sei, Manu. Detente a fudida. O quê? Ah, tá. Não, gente. Eu sou meio imbecil. Eu sou bem burrona. Bem burrona. Tá, mas qual que é a novidade? Ai, o killer tá aqui. O killer tá aqui. Não. Vocês querem fazer unboxing lá da Aleatora, tadinho? Eu tô rindo. Você tá rindo? Acerta. Tá rindo da desgraça da Aleatora, coitado? Ah, mas eu tô rindo. Ah, o pior que ele me deu. Ele me meteu um espadão. Ó. Ó. Ou como tira a tartaruga. Metendo meu bumbum. Tira a tartaruga? Que que é isso, Iago? Você nunca viu os vídeos da tartaruga fazendo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo. Yes, daddy. Nossa, Iago, esse áudio foi tão obsceno que o Discord não tá nem deixando passar, entendeu? Você tá fazendo assim, ó. Aí fica mudo de tão obsceno que esse é o áudio. Mercado. Você deu uma ideia. Que era que eu também não escutei hein. Alê, 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 alê. Me cura aqui dentro, carai. Pede, pera, 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 pera. Ah tá bom. De fato. Tá sentindo. Pessoal, porque ele já tava tão no finalzinho quando o pirâmide red chegou. Sim. Tava só um pintinho. Eu vou nem colocar bomba nessa merda. Que? Então, gente, eu gostei desse mapa, porque eu coloquei o addon dele de ler a hatch. Ai, pirâmide hatch, não desiste de mim, gente. E você tá vindo pra cá fazendo delivery, né, puta? Óbvio. Que bom que não funcionou. Ele tá esperando a trapa de emprego, trabalhar na Amazon. Filho da puta, como que ele conseguiu acertar isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fui burra. Ai, meu Deus, gente, 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 eu fui burra. É, Túlio, foi bem bonita mesmo, tem que fazer. Tentou nem amassar a resposta. Perdão, tentei fazer uma coisa e não funcionou, mas eu tô com a aleatória, vou pôr a aleatória e me pôr. Aleatória, não fuja com medo. Aleatória, foge sim, aleatória, foge sim, foge com muito medo, aleatória. Eu vou fazer delivery sim, 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 aleatória. Ah, merda, o Killer me viu, porra. Aleatória, aleatória, aleatória. Seria bom se a gente fosse no Yaku, né? Eu tava tentando, mas o Killer me viu. Perdão. O que você vai fazer? Meu Deus, a lei do céu. Troca de lugar, troca de lugar. Não, o gato, a gente não vai dar tempo mesmo. Nossa senhora, aleatória foi God. Aleatória foi muito God. Morreu, morreu, antes dele não tinha. Nossa, e agora eu vou lupar igual a minha bunda. Desse jeito é o memento velho, hein? Ah, ele foi pegar aleatória. Meninas, meninas, vocês querem curar a amiga toda cagada e ferrada e fudida de vocês? Adoraria, tá? Você tá porque eu preciso também. Ó, eu juro que não é delivery. Ah, fica. Fonte, confia na sua amiga. Fonte, aleal doze. Tadinha. Gente, aqui, eu tô achando que essa pessoa que tá jogando de pirâmide red tá tipo eu, jogando de pirâmide red, tá? Sem querer ofender ninguém. Mas assim... Vou largar ofender ela, porque depois dessa comparação aí... Quando eu jogo de pirâmide red, eu... Eu vou, eu vou. Eu vou. Quando eu tô jogando de pirâmide red, eu perco sobrevendos assim, igual essa pessoa que tá jogando de pirâmide red, viu? Cara, ela me perdeu na frente do... Ele me perdeu na frente do Iago. Tadinho. Tá vendo um gancho. O que a gente tá... Podia tá fazendo delivery? Deixa eu fazer isso aqui. Tá. Nossa, a gente tá lendo a bomba na cara dele. A gente sabe o pior, eu tava vontade de comer batatas fritas. Um vizinho tá fazendo batatas fritas. Ôôôôô. Nossa, quem vai se ferrar sou eu. Isso, xinga a aleatória, vai, fala que a aleatória é burra. Vai, vai, vai. A próxima a se ferrar vai ser você, otária. Ele olhou pra você e falou, esse aí eu pego. Gente, nooo. Olha eu falando horrores do Piramide Red sendo massacrado por ele. E se eu fizer delivery pra essa otária que tá aqui? É a Lezinha? A Lezinha. É, era eu. Mas eu bati pellet na cara dele. Jesus. Tinha que bater pellet na cara de um cabeça de pirâmide. Jesus. The shame. Ah, meu Deus, eu não vi ele. Nossa, eu não vi que ele tinha dado a volta, putz. E quem vai ter... Ó, vai ter unboxing de Tuliacara 89, hein. Olha que delícia. Gostou? O Lago da Leatória. Obrigado. Vamos terminar esse jogador aqui. Ah, o Lago da Leatória? Achou. Uma aleatória, bem aleatória, que me salvou aqui. Ah, foi a Agatória. 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 Lago da Leatória. O Iga. O Igo, Orthória. Igottória. O Igo, 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 Igo. Ó, contamos com a Aleatória de salvar a Lezinha. Quer ver? A aleatória tá fazendo stealth, não tá? Tá. Tentando. Ó, terminando aqui, eu tô indo correndo pra ele. Não sei se a aleatória vai conseguir ou não. Ela conseguiu. Boa. Ih, lavadia. Qual gelador falta, hein? Um. Não, eu sei que falta um. Mas onde ele tá? Em algum lugar. Tá tunelando a lesita? Tá. Ai, meu Deus. Ai, gente. Meu Deus, ele pegou junto. Ele pegou junto. Não. Ah, eu vou. Nada, não. Nossa, gato. Eu tentei fazer bodyblock, mas eu lembrei que não dá pra fazer bodyblock de pirâmide head. I'm sorry. Nossa. Nossa, foi o bodyblock mais burro que eu já fiz na minha vida. Valeu. Tem um gerador na terra. Eu tô tão acostumada. Aff, cara. Gente que ódio. Vizinho fazendo fritura e eu com vontade de comer fritura. Hummm. Eu tô chorando. Uma batatinha com milkshake agora, hein? Eu ia chorar, mas agora eu tô fritando. Para com isso. A culpa não é minha se você não tem bom gosto. Eu tenho bom senso. Disse ninguém. Mentira, eu tenho não. É, eu sei. Sobe o golpe. Pois é. Olha, 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 olha. Iago, você tá fazendo gerador onde? No onde o killer tá vindo. No check. No check? Merda. Sim, o killer foi pra trás de mim. Se você puder sair correndo aí, vai ser bom. Bicho, eu já saí correndo há muito tempo. Eu peguei seu gerador. Não pegou não, porque eu tô aqui do lado da lourinha. Juro que peguei. Que lourinha? Eu não sou lourinha, você tá louca? Essa era a Meg. A Meg é aleatória. Ah. Que Meg, gente. É a Ne... Nossa. Gente, eu confundi o casal. Iago, volta no killer check pra gente se rilar. Eu não, vou procurar sozinho. Eu faço com ele. Ah, tá não. Ah, eu também tenho. Ó, você tá louca? Eu também, ó. Aqui, ó. Olha o killer check. Olha eu toda... Você tá com a perk de rilar no killer check? Olha eu sendo gostosa. Olha eu sendo gostosa, ó. Me rilando... Ela faz... Eu me rilando nas trevas. Ou seja, você tava machucado esse tempo todo porque você queria. Sim. Eu tinha esquecido disso, gente. Eu tinha esquecido que essa perk existe. E assim... Eu sei que... Você sabe que enquanto tava rodando ali o troço da perk, você conseguia ver a aura do killer, né? Não, não sabia, não. É novidade pra mim. E você olhando pra baixo ali, ó. Tipo, eu posso ver o killer, mas eu não quero. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha usado essa perk. Na primeira vez. Ai, meu Deus. Passada. Chocado. Eu nunca nem vi. Eu tô passada. É eu com o killer. Nossa, ele sabe. É bom de vez em quando tem uma viada pra te avisar das perk. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ninguém vai saber. 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 Ele não chutou. Ele não chutou. Ele chutou o Iago. Ele chutou o Iago. 3, 2, 1, Iago. Adrenalina! Caralho. Escapou desse hit assim, ó, na adrenalina. É, foi gostosona, hein. Foi gostosona. E a adrenalina precisou correr, então deu mais certo ainda. Vamos. Virou um dashzinho na hora certa. A Lê, achei que você ia falar, virou um daddy. Nossa. Acho que minha mente já tá tão corrompida. É, mas não deu certo. É, mas não deu certo. É, mas não deu certo. Merda, 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 com outro portão, com outro portão. Eu vou deixar 9-9. O outro portão também tá 9-9. Ah, ele tá aqui! Putz! Pati pela lente no pro dele. Eu tinha o prazer de paletar um cabeça de piranha. Cadê o outro portão? A manuzinha tá lá? Tá. Aleatória, pelo amor de Deus. Nossa. Aleatória. Nossa, ao invés de curar o Iago, ela abriu o portão. Grito. Corrigite, corrigite, corrigite! Ele tem o nosso piloto. A outra fazendo t-bag, aleatória. Continua fazendo t-bag. Ela não tá machucada. Ela pode ser tóxica, né, aleatória. Assim, ó, só tem uma nota pra dar pra esse evento e ela é dó. Acho que era de repúdio. Pode ser também, viu? Acho que era de repúdio.